A gente sabe que a agricultura familiar é fortalecida pelo trabalho de apoio realizado no campo. Hoje, nós vamos conhecer a história de Elisana, agricultora da Zona Rural de Pedra, no Agreste. O sítio é repleto de frutas e verduras. Tudo na propriedade tem um zelo de Elisana e da família. A plantação ocupa praticamente toda a extensão do sítio. A irrigação é ligada duas vezes por dia. É um trabalho que o resultado oferece boa qualidade de vida para os agricultores familiares. Sente bem, né? Porque, pelo menos, a gente tem uma renda, né? Não depende de emprego para sair daqui, para a rua, para trabalhar, não. A gente trabalha aqui, então a gente se sente bem. Elisana é presidente da Associação de Agricultores na Zona Rural de Pedra. Na comunidade, são 45 produtores rurais que fazem parte do grupo. Todos vendem a produção nas cidades vizinhas. A gente tira da horta, tira as verduras e vende na feira livre. Nas feiras livres, a gente vende em Arco Verde. Não vende no município da Pedra, não. É mais em Arco Verde. É da propriedade repleta de frutas e verduras que Elisana tira 100% do sustento da família. Tudo que é produzido aqui é entregue na feira e também vendido para clientes já certo. É isso que faz com que a produção do campo aumente cada vez mais. Elisana oferece a produção ao Programa de Aquisição de Alimentos, gerenciado pelo Instituto Agronômico de Pernambuco. A extensão rural do IPA acompanha os trabalhos e orienta os agricultores com o melhoramento da produção. Essa daqui é um dos exemplos, principalmente trabalhando com hortaliças, verduras. Eles, como trabalhamos com os programas PAA, onde atendemos aqui em Pedra 47 famílias, incluindo essa comunidade de Olhos d'Água, que é uma das grandes comunidades produtoras, tanto de hortais como de frutas. E o PAA vem ajudando elas na complementação da renda. Muitas famílias aqui não esperam para o emprego de nem empresa nem de prefeituras, e sim pensam na própria terra tirar sua renda. E aqui temos um atendimento a 47,5 em média de famílias na associação, e eles, a maioria, vendem em Arco Verde, como também vendem para o programa PAA do IPA. É, facilita bastante, porque quando o projeto vem, aí a gente é procurado para participar, né? Quem é apto a participar dos projetos, que tem a gente que trabalha com verdura. Quando chegamos para gravar reportagem, Elisana tinha acabado de colher os frutos para vender no centro da cidade. Estava tudo bem organizado para colocar no transporte. Tudo na propriedade é produzido de forma orgânica. É muito importante. Eu acho que é um exemplo que todos os agricultores devem ter dentro do estado de Pernambuco, de incentivar a organização do campo. Eles mesmo tirarem de sua terra o sustento, não esperar. E essas políticas ajudam muito, principalmente esse programa do PAA. É uma grande alternativa para eles, de incentivar também as feiras da zona rural, né? Na agricultura familiar, para que eles não esperem só emprego, e sim procuram a sua alternativa. E é muito importante, sim. E é muito importante, sim.